E olha gente, quero saber quem vocês querem fora do BBB pessoal, a Amanda, o Bruno Gaga, a MC Guimê ou a Paula. Bora lá dar um giro aqui nas enquetes pessoal, olha, enquete aqui do canal da Junogueira, a Paula tá com 26%, o MC Guimê tá com 8%, o Bruno Gaga, gente, tá com 62% e a Amanda apenas 5%, gente, então o Bruno Gaga que vai sair segundo essa enquete, né. Agora a enquete UOL, pessoal, olha, o Bruno tá na frente também com 52%, a Paula fica atrás ali com uma distância longa, né, ali tem 34%, Guimê tá com 9% e a Amanda com 3.91%, quase 4%. Agora Twitter, galera, pois é, essa é que eu falei UOL, né, agora Twitter, quem você quer eliminar? Amanda, 3.2%, o Bruno Nogueira, o Bruno Gaga, 68%, Guimê 2% e a Paula 25%. Então as enquetes apontam, gente, que quem vai ser eliminado é o Bruno Gaga, eu acho que com certeza vai acabar saindo ali o Bruno Gaga, que prometeu e não entregou nada, né, gente. O que vocês acham, hein, só no ao vivo ali que fica fazendo a gracinha ali e fica por isso mesmo, né. Você é fora quem, hein, deixa nos comentários a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, deixa o likeão também, inscreva-se. E até o próximo vídeo. E aí